Você estava aqui, a gente estava conversando aqui no ponto E alguém falou aqui, o Nelsinho Batista E aí você falou, não, mas meu Deus do céu, mas fala que é Eduardo Mas não é isso, a gente sabe que você é o Eduardo Batista O problema é que está na linha um rapaz chamado Nelsinho Que quer falar com você Boa noite, Nelsinho, bom dia já, tudo bem, Nelsinho? Cadê o Nelsinho? Parabéns, estou feliz por você, pela sua honestidade Pela sua simplicidade e pela sua personalidade Fico muito agradecido por você estar demonstrando todas essas qualidades E esse título veio merecido numa hora importante de sua carreira E para um grande clube como o Esporte Uma grande torcida que merecia esse título importante na história do clube Tem condição de falar com teu pai, cara? Não, tenho Tenho, tenho Tudo que eu sou hoje, eu devo a essa pessoa Trabalhei com ele 10 anos ao lado dele Mas vivi com ele 40 anos do lado dele Então é um exemplo E tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquisto hoje É porque ele foi um bom pai, um bom professor Um exemplo de vida E eu procuro seguir Todas as qualidades que ele falou de mim Exatamente, eu seguir, tentar seguir os passos dele Tentar estar o mais próximo possível Obrigado pai Por estar aí essa hora me esperando Consegui um título de uma maneira muito difícil E chegamos aqui A torcida feliz, Recife feliz Então, e eu estou É um dos dias mais felizes da minha vida aqui Eu só tenho Só tenho a agradecer tudo a você aí Pelos ensinamentos Obrigado Eduardo E eu é que te agradeço Por você ser o filho que é O filho que me representa Eu fico feliz E a sua carreira Continue sendo vencedora Como foi como Como preparador físico E agora Dirigindo uma equipe Muito importante Para o futebol brasileiro E conseguindo esse título aí E dando de presente Para essa grande torcida Então eu estou muito feliz É também o dia mais feliz de minha vida Porque Eu estou vendo que você vai vencer também Na sua carreira como treinador Caramba É o dia mais feliz da vida dele Campeão brasileiro Campeão de um monte Ele está se realizando De novo vendo você, cara É Tem Tem nem o que falar Eu amo Falo pro meu pai Eu te amo Né E obrigado por tudo Por tudo que eu sou hoje Eu devo a ele Pelas oportunidades Nelsinho Obrigado pela sua participação aqui E depois vocês conversam Reservadamente Ok E muito obrigado E parabéns Por você e pelo seu filho também Viu Nelsinho Obrigado Eu fico feliz Também como torcedor do esporte Né Eu acho que Nós conversamos bastante Durante essa copa E trocamos ideias E eu sempre disse Para o Eduardo Seu comando está perfeito É esse o caminho Que você tem que trilhar E ele conseguiu E eu fico muito feliz Amém Segunda Obrigado.